Fila enorme para encarar este jogo de música onde os participantes precisam repetir os passos dos dançarinos virtuais. Mas teve gente que nem esperou chegar a sua vez para entrar na dança. Esther não resistiu e arriscou algumas coreografias ainda na fila. Eu vou dançar. Não dá vergonha dançar aqui na frente de todo mundo não? Não. Estas amigas encararam juntas o desafio de dançar em cima do palco na frente de várias pessoas. Mas mesmo sem muita experiência, elas tiraram de letra. Eu já dancei só duas vezes só e eu acho a oportunidade muito boa para a gente poder fazer exercício e dançar juntos também. Eu jogava antes de hoje desse, mas a minha primeira vez jogando de verdade foi esse. Eu acompanhava pelo YouTube e eu achei um jogo bem legal, que a gente pode dançar, se divertir, essas coisas. Para mim é tranquilo, porque todo mundo aqui é para se divertir. E a gente vem aqui, somos todos iguais, ninguém é diferente de ninguém, nem superior a ninguém. Eu gosto muito desse universo, mas eu nunca joguei assim, para jogar mesmo. Joguei um pouco na casa de minha amiga, mas não foi nada demais. E eu gostei muito. O game foi uma das atrações do Unicom, festival de cultura nerd realizado em Vitória da Conquista. Um dos espaços foi dedicado à história dos videogames. E ele foi possuído bem de perto a evolução dessa tecnologia que ainda encanta muita gente. Já neste outro espaço, os saudosos puderam se arriscar em alguns jogos no cliperama. Mas foi aqui que muita gente pôde jogar para valer. Os games de realidade virtual fizeram sucesso no evento. É um game 3D que utiliza o recurso da tecnologia de realidade virtual, que a gente vai estar lançando para o mercado, para PC. Então quem tiver o óculos Rift ou HTC vai poder utilizar e jogar esse jogo. Um desses jogos era educativo. O objetivo é educar os jovens sobre os vícios das doenças causadas pelo mosquito Aids Egipte. Esse joguinho que a gente trouxe é só uma degustação para as pessoas conhecerem. Ele vai ser lançado na nossa fanpage da Movie Game Studio. E vai ter lá uma campanha de um mês para o melhor jogador. E lógico que ele vai ter que saber do conteúdo para conseguir o recorde. Vai ganhar um prêmio no final de um mês de campanha. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti